Então, estás preparada? Olá, boa noite. Começamos o nosso primeiro treinamento com papel e caneta, como foi dito. Depois eu vou apresentar os outros trabalhos que vamos fazer em frente, mas para já vamos começar de um movimento muito importante. Um movimento que depois vai ser usado em vários procedimentos. Com caneta. É um passo assim. Portanto, o que é que é importante neste passo? Nós entramos na linha de barrar e saímos de barrar. O que é que acontece? Esta parte é mais leve, esta parte é mais leve. A entrada e a saída é leve e esta parte é que tem mais tinta, não é? A mesma coisa acontece na micropigmentação. Quando nós implantamos o pigmento com um movimento rápido, não é? Nós sempre queremos ver aqueles pixels que saiam. Conseguimos ver na pele, que temos que criar, não é? E então, para criar aquelas pixels, nós temos que saber fazer o movimento correto. Também neste movimento, é importância gerir a força, a relação da superfície e o movimento da mão. E menos importante, não é bem menos importante, depende da pele que nós chegamos a trabalhar, falamos depois nos comentários, nós podemos gerir a inclinação do nosso demônio. É isso, é este processo que nós temos que fazer durante uma semana. Vou repetir mais uma vez, que a linha tem que entrar, passar e sair levemente. Não é fazer ponto e riscar, ou fazer assim, não. Porque fazendo isto, esta parte fica grossa, esta mais leve e depois acontece que, quando nós vamos pintar e vamos depois unir, né? Nós conseguimos criar uma zebra aqui, que não pode ser. E se nós vamos trabalhar como deve ser, né? Nós conseguimos fazer uniformizada a nossa pintura. Com caneta fazer isto é mais fácil, quer dizer, mais difícil do que com lápis, mas é mais correto. Por isso, escolhemos caneta, ok? E então, vamos ver como nós temos que segurar o nosso dermógrafo. O nosso dermógrafo tem que ser 90 graus da superfície, que é primeiro. Três dedos, estes, vai segurar o nosso dermógrafo. Entretanto, o dermógrafo fica deitado neste dedo, no dedo médio. O indicador vai fazer tal movimento, vai dar movimento, né? E o dedo grande vai segurar o dermógrafo. Ou pode ser segurar assim, ou pode ser assim, como dá jeito. Estes dois dedos não fazem nada neste movimento. Portanto, a mão deitada, até o cotovelo, está deitada ao meu cliente, ou na mesa, neste caso. E começamos a fazer movimentos. 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 A qual eu sou dois dedos. Depois, quando nós passamos para um pêndulo, porque este movimento é só para nós. Nós vamos puxar para nós. Ok? Quando fazemos o pêndulo, depois, a quentra em ação também este dedo. Porque este dedo vai empurrar para cá e este dedo vai empurrar para lá, é o pêndulo, mas é nas próximas aulas. Entretanto, podem também apoiar com o dedo, mas este dedo é usado quando já trabalhamos com um doente, então é para esticar a pele ou para segurar a pele para não se mexer, é que nós usamos este dedo. Então, o nosso trabalho de casa é fazer cinco linhas no caderno com este movimento. Vamos escolher mais ou menos um centímetro do nosso passo e fazer um passo ao pé do outro passo, tentando fazer um ao lado do outro, criando uma pintura igual, mal, mal relaxada, vou mostrar, mal relaxada, só trabalha dedo indicador quando anda empurrar e tentando fazer com o mesmo tempo, com o mesmo ritmo, com o mesmo movimento e com o mesmo força na superfície. E assim vai fazendo mais ou menos um passo de um centímetro, criando as linhas. E depois, quando vocês fazem a quinta linha, vocês vão ver a diferença entre a primeira e a última. O nosso trabalho de casa é este. Início leve, fim leve e movimento de 90 grãos. Tocamos no papel, muito levezinho e continuamos a fazer. Pronto, põe a caneta, treina comigo, não esqueça a posição da mão, não esqueça também que a sua força na superfície tem que ser leve. Também lembra que o movimento da sua mão pode ser mais rápida ou mais devagar. E daí, vocês conseguem perceber qual é o passo correto que tem que fazer para conseguir tal movimento que estamos a aprender agora. Tchau. 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 Quando nós fizemos o nosso trabalho, podem enviar nos comentários, não é? do nosso primeiro exercício. Agora, quero vos mostrar o segundo exercício que nós vamos fazer. Depois, nós já vamos utilizar um dermógrafo e vamos criar a mesma coisa, só que com dermógrafo e agulha de uma ponta. Vamos criando umas linhas, tentando uniformizar, ok? Os outros nossos trabalhos vão ser, é um cubo e perspectiva que vamos fazer. Depois, vamos fazer umas duas bolas que dão assombreamento para fora e para dentro, não é? E, no final, nós vamos fazer sobrancelhas em técnica de gradé. Portanto, todas estas figuras, tudo isso que nós fazemos durante o nosso treinamento, vai dar resultado de sobrancelhas bonitas. Então, para conseguir fazer sobrancelhas bem bonitas, nós temos que treinar nas figuras. Tchau. Tchau.